Qual reza eu devo fazer no momento de aflição pelo judaísmo? Uma pessoa que sente medo, sente angústia, o Deus nos livre, tem um doente em sua casa. Que reza ele deve fazer? Então veja bem, gente, eu trouxe aqui para vocês um texto falado pelo Terceiro Reb de Rabado e eu queria ler para vocês. O nome do Terceiro Reb de Rabado era o Tzemar Tzedek, aliás, é como ele era chamado. O nome era Menachem Mendel. Ele escreve o seguinte. Se você soubesse o poder que reside nos versos dos salmos e seus efeitos nas alturas celestiais, você recetaria o tempo todo eles. Saiba que os capítulos de salmos rompem todas as barreiras e se elevam de nível a nível a nível, sem impedimentos. Eles intercedem perante o Mestre do Universo e asseguram o seu efeito com bondade e misericórdia. Então realmente, o que você reza? Salmos. Os salmos têm um poder incrível. Como falou Tzemar Tzedek aqui, ele sobe nas mais altas alturas celestiais, ele rompe todas as barreiras, ele se prosta na frente de Deus, ele consegue aquilo que você pede com bondade e misericórdia. Tem um outro grande sábio, Rabbi Horwitz Alevi. Ele escreveu um livro chamado Shló, conhecido como Shneilu Hotabrit. Ele escreve nesse livro que uma pessoa que ela quer se apegar a Deus, ele deve se apegar no livro dos salmos. Porque apegando esse livro, ele está se apegando também a Deus. Assim ele escreve. Agora a pergunta é, qual salmo eu devo recitar? Afinal de contas, o livro dos salmos, ele tem 150 capítulos. Então, qual salmos eu devo recitar em momentos de angústia, de aflição? Bom, a primeira resposta é, quanto mais melhor. Você fala os 150, do 1 ao 150, quanto mais melhor. Porém, mais especificamente, nós temos divisões também dos salmos para dias específicos, para situações específicas. Então, assim, a divisão mais comum é o salmo como ele é dividido em 30 dias do mês. A pessoa deve falar no primeiro dia do mês, do salmo 1 ao 9. No segundo dia do mês, ela fala do 10 ao 17. No terceiro dia, do salmo 18 ao 22, e assim por diante. Essa divisão você encontra no final do Sidur Breynor, ou na maioria dos livros de salmos também, você tem a divisão diária deles. Porém, aqui, preste atenção. Você deve falar pelo dia do calendário hebraico, e não do calendário em português. Por exemplo, hoje, no dia da gravação, é o dia 1 do mês de Tammuz. Então, a gente falou do 1 ao 9. E não de acordo com o calendário gregoriano, que hoje é dia 20. A gente vai pelo calendário hebraico. Então, esse é o principal. Além disso, nós costumamos também falar o salmo referente à nossa idade. Por exemplo, uma pessoa que tem 50 anos, ela fala todo dia, depois de recitar os salmos diários, o salmo da idade dele, que seria o 51. Se ele tem 60, ele deve falar o 61, e assim por diante. E por que ele não fala da idade dele? Ele sempre fala da idade mais 1. Então, é simples. Quando a criança nasceu, o seu filho nasceu, e você quer falar o salmo da idade dele. Não existe salmo 0. Você fala o salmo 1, porque ele já está no primeiro ano da vida dele. No momento que ele fizer aniversário de um ano, ele já está entrando no segundo ano da vida dele. Então, você vai falar o salmo 2. Ah, mas ele tem um ano. Tudo bem, mas ele já está no segundo ano de vida. Você fala o salmo 2, e assim por diante. Aliás, muitas pessoas também costumam falar os salmos dos seus familiares, do marido, ou da esposa, dos filhos, e assim por diante. Ah, existe também uma outra divisão, que é no mês de Elul, o mês que precede as grandes festas. Nesse mês, foi instituído pelo Baal Shentov, falaram 3 salmos por dia. Ou seja, além de falar os salmos diários, nós acrescentamos também mais 3 salmos. Portanto, no dia 1 do mês de Elul, a pessoa vai falar dos salmos do 1 ao 9, e depois ele volta e fala do 1 ao 3. No segundo dia do mês de Elul, ele fala do 10 ao 17, depois volta e ele fala do 4 ao 6. Seguindo essa sequência, ele vai chegar em Yom Kippur, com quase todos os salmos falados. Porém, quando chega em Yom Kippur, ele fala os 36 salmos que estão faltando para completar os 150. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem enfermos em sua casa, ele quer rezar e pedir para Deus pela cura dos seus parentes e amigos. Que salmo ele deve recitar? Primeiro de tudo, o salmo 20. Esse é o principal. Além disso, pode ser acrescentado também o salmo 6, o salmo 13, o salmo 90, o salmo 91 também. Agora, por exemplo, uma pessoa que vai visitar o cemitério, vai no túmulo de um parente conhecido. Amigo, que salmo ele deve fazer naquele momento? Então, no cemitério, os sábios instruíram para falar o salmo 33 primeiro, depois ele fala o 16, depois o 17, depois o 72, depois o salmo 91, depois ele pode falar também o salmo 104 e o salmo 130. Correto? E aqui eu queria acrescentar uma coisa interessante. O livro dos salmos, ele tem uma divisão semelhante a Torá. A Torá é dividida em cinco livros. Os salmos também, eles são divididos em cinco livros semelhantes a Torá. Agora, uma coisa muito importante, gente. Para anular um decreto, então o salmo, ele tem uma força muito grande, como falamos antes. É bom rezar os salmos, quanto mais melhor falamos. Mas o Reb de Lubavitch nos ensinou que ser sempre bom, tem uma força maior ainda quando é acompanhada pela Tzedakah. Você fala os salmos, depois você coloca algumas moedinhas ou alguma nota na caixinha de Tzedakah. Depois, quando ele encher, você destina para um bom propósito. Os salmos, combinado com a Tzedakah, eles são extremamente poderosos. Eles têm uma força muito, muito grande para quebrar vários decretos.